Oi gente, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E hoje a gente tá indo pra São Paulo fazer uma coisa muito especial, que eu tô muito ansiosa E como sempre, vou levar vocês com a gente, bora! São 9h17, é, 9h17, bye! Acabamos de parar no posto, gente, minha tradição quando eu paro nesse posto aqui Porque eu quase mostrei o cartão de crédito, tive que fazer um cortinho no vídeo Mas a minha tradição, quando eu venho nesse posto aqui, é comprar um pão de queijo e um nescau Só que dessa vez eu já trouxe um nescau de casa Gente, outra coisa, eu não me conformo, eu não posso sair e gravar vlog, eu tenho microfone Eu sempre esqueço de levar o microfone, sempre que eu saio, deixa eu dar o cartão pro dia Eu sempre esqueço, então assim, gente, o áudio pode estar ruim, pode estar ruim, eu peço perdão Tenho um microfone, mas esqueço dele Gente, já garanti o meu lanchinho pro resto da viagem Chegamos, a gente tá no Shopping Guatemi, vamos comer alguma coisa, a gente tem tipo, acho que uma hora aqui, né E aí a gente vai fazer o nosso tratamento no cabelo Primeira coisa que a gente vai fazer aqui no Shopping é comer, porque a gente vai aproveitar que não tá muito cheio ainda E a gente não tem muito tempo aqui, então a gente vai comer rapidinho Gente, essa daqui é simplesmente uma das minhas drogarias preferidas Sério Gente, já comemos aqui no Shopping, agora a gente tá indo pra Oscar Freire, porque eu vou gravar alguns trabalhos lá E a gente vai fazer um tratamento no cabelo da Kerastase Eu tô super, super, super curiosa pra esse tratamento Eu vou filmar tudo pra vocês, vou levar o Gigi pra ele filmar Gigi? Gigi Bora Gente, chegamos na Oscar Freire Eu tô baixando o celular porque o Gigi precisa olhar o retrovisor pra eu parar o carro A gente deu, de novo, duas voltas pra conseguir a vaga Quem assistiu o nosso último vídeo aqui já sabe que a gente deu exatamente duas voltas pra conseguir a vaga da outra vez Eu acho que por a gente estar aqui, vocês já sabem onde a gente vai Vamos no mundo do cabelereiro aqui da Oscar Freire Paramos o carro, agora o Gigi desceu porque ele foi procurar a zona azul Assim, a gente tava... Como é que funciona a zona azul aqui na Oscar Freire? Deixa eu tentar colocar vocês apoiados aqui no carro, que eu acho que fica mais fácil Não é o melhor, assim, o melhor ângulo Tá um pouquinho torto, tá um pouquinho torto Fingam que não se tá torto, tá, gente? Mas, enfim, o Gigi desceu pra poder... Comer as coisinhas da zona azul e tal Ele põe num bar, parece que tem aqui na esquina de algum lugar E foi comprar a zona azul pra gente Aí a gente vai descer e a gente vai fazer esse tratamento Eu tô muito empolgada Só vou explicar pra vocês como que funciona isso Peraí, deixa eu pegar aqui Então, gente, não sei se vocês lembram, mas eu vim mês passado aqui E eu comprei dois produtos da Kerastase E na época, não sei se tá válido até hoje Mas se tiver válido, eu conto pra vocês Na compra de dois produtos da Kerastase Você ganhava um tratamento da Kerastase Então, assim, esse aqui é o meu voucher Eu marquei pelo telefone que ela colocou aqui e tudo mais E esse aqui é o meu voucher Então eu vou descer agora Eu tenho alguns vídeos pra gravar lá no mundo do cabeleireiro também E vou fazer meu tratamento da Kerastase Tô tão muito animada, gente, sério Ai, gente, detalhe A gente nunca faz nada, né? Tipo, nunca sai de casa o dia que sai que acontece Acontece que a gente tem uma amiga Uma espinha gigante aqui Vocês tão vendo aqui De longe eu acho que não dá pra ver, graças a Deus Mas assim, né? Assim que o G voltar A gente vai lá Vou começar a gravar os vídeos que eu tenho pra gravar E vou fazer o tratamento Que agora são 2h25 A gente marcou pras 3h Então... Está próximo Eu vim com esse coquinho Porque meu cabelo tá sujo Vocês já sabem E eu acho esse coquinho muito sick Então eu queria vir com esse coquinho mesmo Mas eu vou sair daqui com o cabelo escovado Lavado E tratado Então... Bora O G chegou E agora você está indo Bora Bora de verdade mesmo Chegamos Agora a gente vai começar o tratamento, gente Olha que legal Que é aqui Peraí que eu vou filmar melhor pra vocês Olha que legal Tô super animada É tanta pomada, spray Você lava o cabelo todos os dias? Não Um dia sim, um dia não É grafeno natural, mais volume, densidade, vibrante, duradouro Brilho, maciez Brilho, maciez Pode ser qualquer um dos dois Liso, com volume, caixas definidas ou sem preferência? Eu gosto, tipo, aqui mais liso, mas eu gosto daquele que tem pelinho estacionado No seu caso, quando você está super relaxado Você está uma pessoa de bem com a vida E aí, o que que acontece? Seu cabelo está sendo legal Você vai ver o couro cabeludo Esse é o couro cabeludo Aonde nasce o folículo Onde nasce o cabelo Dois fios vão ao mesmo folículo Ali tem até três Aqui é um cabelo bem loirinho Esse transparente já é um cabelo até branco, olha só Porque está liso E o branco ali, olha Está ficando em doce Ou é porque você é muito loirinha também, né? Olha só Olha aqui Aqui é um nozinho Isso daí é uma ponta dupla Fantástico Está faltando um pouco de nutrição Mas eu não vou considerar de fazer um cabelo assim Mais uma dica que eu dou Ele é fácil de pentear no dia a dia? Sim Agora o próprio sistema Com base naquele questionário que a gente respondeu Me sugeriu esses dois tratamentos A gente optou por fazer o cronologista da Kerastase Porque assim Extremamente apaixonada, gente Vocês não fazem ideia de como A fragrância dessa linha É muito, muito, muito gostosa Sério Até o Gi reparou Uma coisa que eu gostei muito Nos produtos da Kerastase É que vocês já conseguem sentir o resultado Deles no banho Mas essa é uma máscara Que pode ser também aplicada A couro cabeludo Sem problema Que legal Porque ela não pesa Não deixa o couro cabeludo Ela trata o couro cabeludo também Vai ficar ótimo Esse momento que ela me falou Que você consegue aplicar a máscara Até no couro cabeludo Vocês conseguem ver pela minha cara Que eu fiquei tipo Hummm Interessante Já quero Inclusive Ela já faz parte da minha wishlist agora Porque eu quero contar essa máscara, gente Depois a gente deixou ela por um tempo agindo nos meus fios E é hora de secar Usamos esses dois produtinhos aí pra secar E o regenerador Ele vem em proteção Tem Vai trazer assim mais benefícios Porque como você mesma falou Ele protege também da escovação Do óleo Da escova Do pente Porque às vezes um e o outro se embaraça Então se a gente tem uma proteção Nesse caminho Você consegue desenhar Mais facilidade Eu gostei bastante É o máximo Essa Um sinal de cabeça Né Tem um filho ainda vai estar falando Ele vai chegar Mas não pode passar pra ver se não tem mais Pegou o vídeo da aula? Pegou Agora Olha esse resultado Olha que lindo que ficou meu cabelo Tô muito apaixonada, gente Sério Gente, saímos agora do tratamento Olha isso Eu fiquei tão apaixonada pelo meu cabelo Sério Fiquei muito apaixonada pelo tratamento Inclusive Comprei a linha Depois Uma linha inteira É, eu comprei aquela estase inteira Vai estar tudo bem Vou mostrar pra vocês Vou fazer um vídeo aqui no canal Mostrando Essa comprinha Que foi a maior comprinha de cabelo Da minha vida Então Eu vou filmar Vou mostrar pra vocês O que que eu comprei E agora A gente vai em uma padaria, gente Eu não sei se vocês conhecem Olha que luz boa Eu não sei se vocês conhecem Mas tem uma padaria Bem tradicional Aqui de São Paulo Que Minha família comprava pão lá Tem muito tempo Que eles compram pão lá E eu vou lá pegar o pão agora Com o gi Depois acho que a gente vai ao shopping, né? Gente Não tem como Não preciso vir aqui Sério Eu amo muito essa loja Tudo bem Nossa Amei muito o tratamento Muito Eu filmei tudo Aí eu te mostro também Gente Olha essa padaria A gente é Pissurado no pão Sempre que eu venho pra São Paulo Eu procuro vir aqui Olha o tratamento que ele comprou Um milhão Gente, já fomos na padaria Já compramos nossos pãezinhos Pra levar pra casa Agora a gente tá indo no JK Iguatemi Então bora pro shopping Vamos Chegamos no shopping A gente tá aqui na área do estacionamento Vamos pegar o elevador Pra ir pras lojas A gente veio no JK Iguatemi Entramos No shopping Já pedimos uma volta Já estamos indo de volta Pro carro, gente Pra poder terminar de falar A porta abrir assim E acabar Não rolou Agora rolou Com um certo delay Voltei, gente Peraí Deixa eu tirar a perna aqui Então A gente tinha pensado Em jantar aqui Só que assim Quando a gente voltou De viagem De Porto Alegre A gente parou no Graal E eu amo Um lanche de churrasco do Graal Faz muito tempo que eu gosto desse lanche Só que assim, gente Ele não está 10 de 10 Mas tenho que admitir Só que eu gosto dele A carne tá com muita gordura Isso é meio chatinho Mas Eu tô com vontade de comer Então Estamos indo embora do shopping A gente vai rumo pra casa E vamos parar no Graal Pra comer Começo da nossa janta Opa Nescau Suco de laranja Eu amo esse suco Eu tomo ele todos os dias Eu gosto muito dele mesmo E vai chegar o lanche com o Juju E foi pegar a comida também A gente chegou com o lanche Um churrasco É esse daqui É um pão Com carne Só que ele era muito gostoso antigamente Agora ele é bom também Mas eu confesso pra vocês Que ele era tão gostoso Que nem ele era Comemos Agora a gente está indo pra casa Gente Impressionante Como meu cabelo continua super macio Com brilho Com cheirinho muito gostoso Inclusive Eu comprei alguns dos produtos Que a gente usou E vou mostrar pra vocês Em um outro vídeo aqui do canal Todas as comprinhas que eu fiz hoje Sério Foram muitas comprinhas Mesmo Então fiquem ligados Se vocês gostaram desse vídeo Por favor Deixa muito, muito, muito like Se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo Gente Eu prometo pra vocês Mês que vem Vai ser um dos melhores meses Desse canal Sério Temos muitas surpresas Está meio escuro aqui Porque eu estou na estrada Agora estou entrando na estrada Espero muito que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje E de acompanhar nosso dia Um beijo muito grande E a gente se vê Tchau 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 Tchau